Não foi a quarta-feira que todo limerense sonhava. No Pradão, uma tragédia anunciada. O galo sucumbiu diante da itapirense e diante de sua torcida. Foi um primeiro tempo apático do alvinegro. O adversário dominou as ações e conseguiu de cara esse pênalti. Veloso tropeça em mosca e o árbitro assinala a marca da cal. Veja de novo como não há intenção do lateral galista em cometer o pênalti. Elton desloca Vandinho e faz 1 a 0 para a itapirense. Até a lua cheia estava desconfiada do independente. Veja só o tombo do árbitro no canto de sua tela. Esse vale replay. O Coelho Louco era rápido nos contra-ataques. Romário exige boa defesa de Vandinho. Em mais uma investida de Veloso, o cruzamento é certeiro para o gol de Romário. Itapirense 2 a 0. O terceiro gol só não sai porque Elton consegue furar na pequena área. O independente volta melhor para o segundo tempo. Logo aos dois minutos, Tavares dá uma meia lua em Odirley e cruza para o gol de Rodrigão. 2 a 1. Foi o segundo gol do ex-jogador do Palmeiras e do Santos com a camisa do Galo. O Alvinegro cresce e na boa troca de passes, Terrão deixa Tavares livre. O chute cruzado é defendido por Adinan. Tavares de novo. Ele cruza para Rodrigão, que domina, gira e bate por cima. Só dava a Galo e no chute de Bruno Morales, outra defesa de Adinan. A Itapirense volta a dar sinal de vida. O Anderson chuta e Vandinho dá rebote. Elton pega a sobra e manda no travessão. Os dois times ficam com 10 homens em campo. O zagueiro Brumate do Galo e o atacante Elton da Itapirense trocam agressões e recebem o cartão vermelho. Nos acréscimos, Fábio Leite levanta na medida para Murilo, que desperdiça. No chute toto de Luiz Chalita, Fábio Leite erra o carrinho. Por mais que tentou no segundo tempo, o Galo não chegou ao empate e perdeu o jogo por 2 a 1.